Bom dia, meu nome é Odíli Cisneros, sou professora da Universidade de Alberta e é um grande prazer com os meus co-organizadores, coordenadores, o professor Orlando Groze-Gueze, da Universidade do Minho, e a professora Andrea Guerini, da Universidade Federal de Santa Catarina, que hoje infelizmente não conseguiu estar conosco, ela está se recuperando de uma cirurgia e queremos hoje dar as boas-vindas a vocês, ao 17 Congresso Internacional da Abralique, o Simpósio 86, Versões da Lusofonia, e nesse simpósio nós pretendemos conversar e abordar a temática da recepção da literatura de língua portuguesa da lusofonia em diversos âmbitos internacionais. Então, teremos duas sessões, a sessão de hoje, que vai ter três apresentações, até 12 horas, horário de Brasília, e a sessão também da quinta-feira, começando também 10 horas da manhã até 12 horas, horário de Brasília. Eu vou fazer as apresentações, temos hoje três apresentações, e no final vamos ter as questões e o debate. Eu vou pedir para a pessoa que está nos acompanhando também assistindo pelo YouTube, por favor, colocar as questões, as perguntas, as questões podem colocar no chat do YouTube, e nós vamos abordar essas perguntas no final, no final das apresentações. Bom, eu vou apresentar então os apresentadores hoje, e vamos começar primeiro com o professor Orlando Grossgesse. Ele cursou Filologia Românica e Ciências da Comunicação na Ludwig Maximilians Universität, em Munique, onde fez mestrado e doutorado. A partir de 1990, ele é docente da Universidade do Minho, em Braga, e desde 2004, na categoria de professor associado. Entre 2016 e 2019, ele foi diretor do Centro de Estudos Humanísticos, ele tem ensino, projetos e investigação e publicações nas áreas científicas de literatura comparada, tradução e cultura portuguesa, espanhol e alemã, com foco nas relações entre as culturas da língua alemã e de língua portuguesa no século XX. E a apresentação de ele hoje tem o título Sem Guimarães Rosa, Uma Narrativa Alternativa para a Literatura Brasileira em Países de Língua Alemã, de 1967 até 1984. Então, Orlando, a palavra é sua. Muito boa tarde, estão ouvindo bem? Sendo o primeiro palestrante neste simpósio e também alimento do trio que o preparou, no meu caso, por convite da professora Andrea Guerini, que saúdo muito carinhosamente este meu lugar em Braga, Portugal, desejando-lhe rápida recuperação, gostaria de começar a minha fala com referências ao texto longo da apresentação deste simpósio, que elaboramos, convidando-o para a vossa participação nela. Obviamente, teríamos gostado de obter uma maior resposta do que tivemos. Isso talvez não tenha acontecido porque o nosso simpósio ficou no fim da linha, 86. Mas talvez também a proximidade de versões e visões, no seu título, a visões, tenha induzido em erro. Uma suspeita que me ocorreu perante a submissão da quantidade de propostas que não tinham nada a ver com tradução e recessão da literatura de língua portuguesa fora do espaço da lusofonia, e que tivemos que recusar para não descaracterizar este simpósio. Sem esquecer a própria problemática do termo lusofonia, na opinião de muitos que me contactaram, um conceito que seria melhor abandoná-lo, e eu pessoalmente inclino-me para esta posição, perante a impossibilidade de recuperá-lo de um contexto político contagiado pela história do imperialismo e do coreonismo. Parto então para a minha abordagem da literatura brasileira em países da língua alemã, na baliza histórica entre 1967 e 1984, de afirmações no texto da apresentação geral, tais como a língua portuguesa ocupar um lugar periférico no sistema mundi-globalizado. Uma porcentagem de aproximadamente 1 a 2% do total das traduções literárias do português para o alemão têm em conta o espaço de origem em toda a plenitude lusófona, bem como o espaço-alvo dos países de língua alemã. Esta porcentagem não sofreu alterações significativas no sentido de crescimento consistente e não flutuante. Desta época, posseguera, uma constatação quantitativa, proximidade do nominal, com um percentil tão pequeno, que contraria desde já todas as narrativas de descoberta da literatura brasileira na vida cultural dos países de língua alemã. Na minha abordagem, foco o tradutor e mediador de literatura brasileira mais conhecido também no Brasil, Kurt Meyer-Clausson. E vou tentar patrulhar a tela. Convém recordar as fases essenciais da vida deste tradutor, mediador e também autor que nasceu em setembro de 1910 em Ludwigshafen, filho de um oficial da Cavalaria do Exército. A sua infância e adolescência foram marcadas pelo meio social da classe militar alta. No entanto, a família improviseu rapidamente na sequência da derrota do Império Almão. Sob estas circunstâncias, o jovem teve que abandonar o liceu e seguir os passos dos ascendentes da família materna, comerciantes e migrados na Inglaterra. Em 1937, embarcou para o Brasil ao serviço de uma empresa americana em São Paulo, na qual trabalhou até abril de 1940 uma agência comercial contra a própria em Porto Alegre, colaborando ao mesmo tempo como informador ao serviço da Alemanha nazi. O regime de Túlio Vargas, ao entrar em guerra contra o Eixo, acabou por arrestá-lo em 1942 e condená-lo a 30 anos de cadeia por ter confessado a atividade de espionagem, confissão que Kurt Maier-Glasson afirmou posteriormente ter sido apenas conseguida por sua tortura. Após a revisão do seu processo e graças à introdução da nova Constituição, em 1946, recuperou a liberdade. Nos quase cinco anos que passou na colónia penal Cândido Mendes, da Ia Grande, no litoral sul do estado do Rio de Janeiro, descobriu, conforme o seu próprio relato, a literatura. Terá, portanto, acontecido uma espécie de conversão e epifania do comerciante, reafirmada posteriormente em muitas ocasiões ao longo dos anos pelo tradutor, mediador, autor, um discurso não isento de auto-idealização. Nesta narrativa, sua amizade com João Guimarães Rosa e, naturalmente, o próprio trabalho de tradução literária são centrais. ele diz que foi foi no meu encontro com João Guimarães Rosa e sua obra que nasceu minha aventura de tradutor. comprova-se, comprova-se, assim, o papel fundamental deste auto-brasileiro para uma espécie de auto-ficção do Jagunço de Munique, uma auto-denominação com a qual a maior classe não se idealiza como tendo renascido no sertão e, como tal, estando capacitado para uma transcriação congenial da escrita russiana. Essa atividade é inaugurada precisamente com o Grande Sertão Veredas em 1964, prolongando-se até o conto Meu Tio Guiaurete em 1981 e Tutamaia em 1994. Portanto, Codemar Clausen apresenta-se como irmão gêmeo de João Guimarães Rosa pelas datas de nascimento eles dizem só dois anos João Guimarães Rosa em 1908 Codemar Clausen em 1910. Sem entrar na análise desta autoficção de Renascido que abrange não só ensaios e depoimentos sobre a sua vida nas inúmeras entrevistas concedidas ao longo de várias décadas mas também textos declaradamente ficcionais sobretudo o seu romance Equatua que eu mostrei nos slides do PowerPoint. Interessa-nos aqui o que isto significa para a narrativa da descoberta da literatura brasileira na vida cultural nos países de língua alemã que uma narrativa que está em vigor até a atualidade. O objetivo do meu ensaio de historiografia contra-fatual que se refere à tradução e mediação da literatura brasileira isto é o que teria havia sido a sua descoberta sem João Guimarães Rosa pretende precisamente questionar esta narrativa dominante. Portanto, temos a narrativa descoberta da literatura brasileira na vida cultural nos países de língua alemã a partir de 1964 estreitamente interligado com uma narrativa individual de um tradutor mediador autor que por sua vez reclama a centralidade da obra de João Guimarães Rosa. Sem dúvida esta construção tem grande relevância para a canonização deste autor indo além da canonização no âmbito da história da literatura nacional brasileira contra o lugar periférico da literatura brasileira no sistema mundial e globalizado naquela altura dos anos 60. Para compreendermos a natureza construída desta articulação deve-se examinar os dois momentos de autoficção de Renascido. A descoberta da literatura na Ilha Grande pelo comerciante Kurt Mark Rasson e em segundo lugar a posterior iniciação na obra rossiana ligada à missão de traduzi-la para alemão o que exige uma nova prática a de recriação cito Kurt Mark Rasson João Guimarães Rosa o prémio da minha aprendizagem literária na Ilha Grande foi o meu primeiro trabalho de recriação por própria iniciativa. Portanto é só posteriormente após o seu regresso do Brasil para a República Federal da Alemanha em 1954 tendo em conta os dois estados alemães e não na Ilha Grande que nasce o interesse pela literatura brasileira e com isso a ocasião de se dedicar à tradução de Gran Cetão Berredas. Numa das primeiras entrevistas ainda muito longe de iniciar sua posterior autoficção Mark Rasson refere à saudade do Brasil que sentia na Alemanha como motivo principal que o tenha levado a traduzir a literatura brasileira. Esta narrativa é retomada 13 décadas mais tarde em 1998 um breve ensaio intitulado precisamente Ilha Grande. Cito Por saudade do Brasil passava a frequentar os eventos do consulado do Brasil levar livros de empréstimo traduzia para mim poemas de Carlos do Monte Andrade João Cabral de Melonete Manuel Bandeira Seguindo o conselho do consul escrevi a João Guimarães Rosa o seu colega no Ministério das Relações Exteriores Uma prova de tradução revista por ele levou a um contrato editorial Ele confiava na língua alemã Então Guimarães Rosa confiava na língua alemã para recriar a essência metafísica e a forma fisionômica da sua obra Nauro Francês Curiosamente Maria Clausen fala da confiança de Guimarães Rosa de ver traduzida a essência metafísica da sua escrita corrigindo para tal língua alemã que bem conhecia o que contrasta com a anterior confissão do tradutor de ter deliberadamente manipulado e empalhe de saído elementos metafísicos da obra de Rosa o que se comprova claramente pela análise comparativa de Crancetão Veredas com a sua tradução Este exemplo mostra a construção do discurso do tradutor mediador-autor separada da sua prática da doutoria e depoimentos iniciais no início da sua carreira O texto intitulado Ilha Grande é o único em que Michael Lawson refere mais promenores sobre o seu tempo de aprendizagem estreando-se precisamente como tradutor do francês de uma obra não literária Após traduzções iniciais também do inglês passou a dedicar-se à tradução de literatura ispanohamericana e brasileira começando atenção não com João Guimarães Rosa começa com um romance traduzir um romance de Gerardo Melo Mourão não deixe de ser significativo que Michael Lawson tenha diferenciado entre tradução e recriação nunca falando de transcriação conceito cunhado por Harold Campos a passagem para esta nova prática é acompanhada por uma fundamentação autobiográfica do ofício de tradutor recriador intimamente ligado a sua aventura de verter grande setão veredas para o Alman em 1969 em 1969 dois anos após a morte de Guimarães Rosa é a classe emigra novamente quando é nomeado diretor do Instituto Goethe Lisboa continuando seu labor como tradutor literário da literatura brasileira mas também da literatura portuguesa no caso da tradução central João Guimarães Rosa que ele indica como iniciática grande setão veredas do seu estilo de recriar o primeiro que é o da própria criação publicação em 1956 deste livro por João Guimarães Rosa estamos no início do governo Kubitschek abertura dos primeiros institutos Goethe em Porto Alegre Curitiba e em segundo lugar a situação de recessão regime militar após o golpe de 31 de março de 1964 até 15 de janeiro de 1985 que significa uma funcionalização específica da escrita literária lera entre linhas sob condições de censura a censura mais virada para a imprensa o cinema e a música a morte de João Guimarães Rosa precisamente na fase inicial deste regime militar em 19 de novembro de 1967 a nossa baliza historiográfica de mediação da literatura brasileira nos países da língua armaz é precisamente entre 1967 até 1984 fundamentada em duas publicações uma grande antologia de literatura brasileira editada pelo próprio Kurt Maia Claesson que tem um anexo muito baixo sobre a literatura brasileira traduzida até a data de 1967 e outra publicação já muito próximo do fim desta periodo militar de 19 de novembro 84 por Mestil Strauss que invoca o património da Kurt Maia Claesson para a literatura brasileira editada nos países de língua armaz A centralidade de João Guimarães Rosa atribuída pelo tradutor mediador tradutor por maior prazo tem os seus custos em três sentidos transmito uma certa imagem não só da literatura mas também da cultura brasileira num discurso essencialista da brasilidade inspirado não só por Guimarães Rosa como eu mostrei num slide que posso mostrar novamente outros autores brasileiros portanto há aqui um fator de manipulação por parte do mediador tradutor Maia Clausen que atribui esta brasilidade diretamente à obra de Guimarães Rosa outros autores brasileiros tendem a aparecer nesta construção como satélites do astro-rusiano no mapa da literatura brasileira em língua alemã ao corresponder mais ou menos a esta brasilidade isto repacute até na mediação da tradução de Vivo o povo brasileiro por Kurt Maia Clausen em colaboração com Jacob Deutsch ocorreu em 1988 interpretado ainda no sentido da afirmação da brasilidade por Maia Clausen e por toda a crítica alemã que segue esta leitura de Maia Clausen como instância faltam cinco minutos significa a canonização desta altura indo além da canonização no âmbito da história da literatura nacional brasileira contra o lugar periférico da literatura brasileira no sistema mundo globalizado naquela altura dos anos 60 João Guimarães Rosa integrado no posterior boom latino-americano Gabriel Garcia Márquez Ciena News de Soledad que aparecia em 1967 no ano da morte de João Guimarães Rosa é traduzido em 1970 pela mesma editora Kipno-Royano de Witsch como Gran Setão Veredas e pelo mesmo tradutor Kurt Maia Clausen segundo sentido desta centralidade os custos desta centralidade marginaliza outros autores e outras autoras autoras refiro a um exemplo Clarice Lisbeth nasceu em 1920 que morre em 1977 com uma produção literária ao mesmo tempo paciamente ao mesmo tempo que João Guimarães Rosa com uma canonização internacional muito posterior existem só duas traduções de Lisbeth Clarice Lisbeth em língua alemã na altura em 1967 publicação da antologia por Kurt Maia Clausen a maçã no escuro e a imitação da Rosa por Kurt Maia Clausen e só a partir de 1981 inicia-se a mediação de Clarice Lisbeth traduzido por Raeguide Mertin independentemente deste sistema com a centralidade de João Guimarães Rosa e em terceiro lugar marginaliza outros tradutores literais profissionais que não dispõem da fundamentação autobiográfica do ofício de tradutor recriador autodidata quando Kurt Maia Clausen edita a sua grande antologia em 1967 João Guimarães Rosa ainda está vivo para além de grandes certão veredas só Cops de Ballet existe em tradução alemã pela mão de Kurt Maia Clausen O anexo desta grande antologia documenta a enorme presença da literatura brasileira na língua alemã depois de 1945 publicada por uma variedade de editoras e traduzidas por um grande número de tradutores entre os quais também Kurt Maia Clausen que começou em 1963 com Pic Buber do autor Mel Mour que posteriormente nunca mais de Geraldo Mel Mourão que posteriormente nunca mais menciona na sua autoficção está totalmente cruzado por João Guimarães Rosa onde é que se revela bem o peso do trabalho de Maia Clausen já naquela altura com 18 livros traduzidos com autores de autores como Adonias Filho Jorge Amado Carlos de Monte Andrade Machado de Assis João Cabral de Melo Neto e Fernando Sabino mas também repito a quantidade de outros autores brasileiros traduzidos para o irmão por outros tradutores outras tradutoras outras tradutoras cuja labor fica equilibrada pela presença dominante de Kurt Maia Clausen na vida cultural alemã na qual divulga a sua visão da literatura brasileira aprendida pela sua vivência no Brasil e afirmada através da sua amizade com João Guimarães Rosa como maior autor da literatura brasileira contemporânea muito obrigada pela atenção muito obrigada Orlando eu acho que vamos deixar as perguntas para o final pode ser? sim comigo está tudo bem sim ótimo ótimo então obrigada então a seguinte apresentação é de Giorgio Bom Sante e Giorgio é doutorando no programa de pós-graduação em estudos da tradução da Universidade Federal Santa Catarina com bolsa CAPES e possui graduação em Comunitazione Linguística Interculturale pela Università dell'Istude di Bari Aldomoro em 2016 e mestrado em línguas e literaturas europeias americanas e pós-coloniais na Universidade CAFOSCARE de Veneza em 2020 tem experiência na área de letras com ênfase na área de estudos feministas e queer da tradução atuando principalmente no âmbito da tradução comentada de poesia e o título da comunicação do Giorgio é João Albaldo não desculpe Jamila Ribeiro lugares de fala em tradução italiana então é com você Martina meu Deus entrei pela Martina Oi me ajuda aqui Olá ok então obrigado professora boa tarde a Todes então hoje estou aqui para falarmos da tradução da obra da Jamila Ribeiro feita por Mônica Paz eu realizei uma crítica da tradução dela e a comunicação vai verter sobre isso no momento que eu vou botar o timer nem que se sabe tenho problemas com gestão de tempo então perfeito acho que todo mundo aqui esteja familiarizado com a Jamila Ribeiro mas mesmo assim vamos falar um pouco sobre ela portanto ela nasce em Santos em 1880 São Paulo é filósofa feminista intelectual negra e hoje uma das vozes mais notórias e influentes da luta contra o racismo patriarcal heteronormativo no Brasil o movimento feminista entrou na vida da pensadora quando com 19 anos conheceu e começou a trabalhar para a ONG Casa da Cultura da Mulher Negra sua presença é muito marcada no debate virtual ela participa de muitos eventos quer online quer presenciais na época pré-covid e sua trajetória mais recente compreende entre as múltiplas atividades a docência de filosofia política no Unifesp mandato de secretaria adjunto de direitos humanos em São Paulo na gestão de Fernando Haddad e palestras na sede da ONU em Nova York o impacto entre as várias obras ela escreveu Pequeno Manual Antirracista Crónicas sobre o Feminismo Negro e a obra talvez mais impactante seja o mesmo O Que é Lugar de Fala publicado pela Nau Letrament em 2017 e pronto seu impacto pode ser medido pelo fato de ter vendido mais de 50 mil exemplares no Brasil mas a tora também é conhecida além fronteiras também graças à tradução que ela recebeu tendo sido convidada em vários eventos nos últimos anos e ganhou vários prêmios inclusive portanto antes de a gente falar um pouco dessa tradução feita por Mônica Paz vamos ver brevemente o que é essa obra do que fala qual é o conceito que ela trata portanto Jamila Ribeiro começa essa breve mais densa obra informando-nos sobre quais são suas referências intelectuais entre as quais podemos encontrar Grada Quilom Babel Hooks Angela Davis seus objetivos mas também a metodologia utilizada portanto entre os objetivos encontramos desmistificar mitos universalizantes e proporcionar maior visibilidade a certos temas e categorias sociais pelo que é considerado a metodologia podemos inferir que ela adotou um estilo didático uma linguagem cristalina pronto a introdução da obra segue um capítulo no qual a autora usa uma abordagem histórica para construir uma crítica sobre a competição entre opressões e os feminismos hegemônicos ou seja todos aqueles feminismos fortemente ligados à reprodução de um feminismo eurobranco que exclui inúmeras mulheres especialmente as mulheres negras as quais conforme a autora por meio de autodefinição e ressignificação podem romper com a visão colonial que as produziu e desumanizou para entendermos melhor o conceito de lugar de fala Jamila Ribeiro disse a fundamental compreendermos a categoria mulher negra por isso ela vai atrás das origens da categoria mulher usando por exemplo Simone de Beauvoir o segundo sexo para defini-la como ser em função do homem que outro do homem até que podemos considerar a mulher negra o outro do outro enquanto outro com respeito ao homem branco mas outro também com respeito a mulher branca ao ter descrito a categoria da mulher negra a filósofa entra fundo no núcleo teático da obra o lugar de fala traçando as suas possíveis etimologias relativas ao meio da comunicação portanto relata que as origens desse conceito ainda que imprecisas podem ser encontrados na gênese do Feminist Standpoint da Sandra Herden que é marcadamente moldado no debate virtual ela faz questão de descrever o lugar de fala como um conjunto de experiências individuais e coletivas vivências que remetem a condições sociais que podem facilitar ou não o acesso a determinados lugares de poder esse locus social restringe oportunidades no caso do povo negro e não confere algum tipo de consciência discursiva inata sobre esse mesmo lugar gerando uma reprodução de opressão que coajuda a manutenção dos privilégios do hegemônico além disso é fundamental pensarmos o lugar de fala como um lugar onde se quer quebrar com o silêncio simbolizado pelas máscaras daquelas que não podem falar porque acrescenta Jamila citando Evaristo só nossa fala força a máscara infelizmente forçar a máscara pode não ser suficiente pensem nisso qual o sentido de um lugar de fala se alguém que escute um interlocutor que deseja ouvir é preciso que quem sempre foi autorizado a falar ou seja o sujeito branco agora escute essa mesma consciência branca que uma vez acordada quer voltar a dormir para não ter que lidar com as realidades abomináveis de uma história muito suja obstaculizando assim a escuta a fim de manter intacta a ingenuidade do próprio eu consequentemente abrangendo e definindo o lugar de fala como lugar social ocupado por sujeitos em uma matriz de dominação e opressão inserida dentro de relações de poder e condições que autorizam ou negam acesso a determinados grupos alegórias de cidadania Jamila Ribeiro conclui que não tem identidade entre lugar de fala e representatividade já que cada indivíduo possui um lugar social obviamente por exemplo numa sociedade como a brasileira de rança escravocrata pessoas negras vão experienciar racismo do lugar de quem é objeto de opressão enquanto pessoas brancas vão experienciá-lo do lugar de quem se beneficia mesmo participando da luta contra ela resumindo lugar de fala não é uma autorização discursiva relacionada ao conceito de representatividade ou seja se um sujeito X pode falar da comunidade a qual pertence afirmar isso possibilita falas e diálogos sobre opressões por parte dos mesmos opressores ou seja não só as e os oprimidos e oprimidas podem falar das opressões que sofrem mas elas e eles deveriam falar cada vez mais das opressões que veiculam consciente ou inconscientemente portanto dito isso resumindo brevemente o conceito de lugar de fala pelo entendimento da Gemila Ribeiro podemos falar um pouco sobre a tradução italiana do que lugar de fala Mônica Paz realizou essa tradução que foi publicada pela editora capa volta de Turim em 2020 portanto como podemos imaginar o primeiro desafio que ela enfrentou foi a tradução do título da obra que se assumiu como um conceito a opção de Mônica Paz foi de traduzir o título de maneira literal lugar de fala e logo da parola a nosso ver essa escolha se afasta do significado mais profundo do conceito expresso por Gemila Ribeiro em um primeiro momento parece que a tradução do título assume uma área sacral e vagamente eclesiástica de fato nesse chunk lexical seria só preciso adicionar o adjetivo sacra ou a locução de Deus que parecem quase ficar suspensos num subentendimento para perder a direção do conceito essa questão aparentemente não existe na tradução francesa cujo título usado é La Place de la Parole Noire No caso da tradução francesa a tradutora optou pelo acréscimo do adjetivo negro para fechar semanticamente o lugar de referência o que também pode ser questionado pois o conceito de lugar de fala operado por Gemila Ribeiro não se restringe apenas a categoria racial mas também a categoria de gênero orientação sexual categoria social sucessivamente para evitar a possível sacralidade sugerida pela palavra lugar em italiano uma alternativa sinonímica do substantivo poderia ser a palavra espacio mais uma vez o referente semântico espaço em italiano tornaria o conjunto do enunciado em algo que poderia apontar para uma dimensão mais poética do que social eliminada eliminada essa hipótese a opção de estrangeirização traduzir hierarquia em um empréstimo linguístico não adaptado que comportaria o emprego de lugar de fala em italiano contudo essa possibilidade parece pouco eficaz já que os objetivos da tradução seriam sensibilizar o público ao em relação ao tema desconstruindo assim as imagens coloniais do Brasil exportar o debate para a Itália país no qual mesmo no meio acadêmico atenção para certos assuntos ainda carente conforme atestam Benvenuto e Mancone seria mais condicente considerar um equivalente que tivesse ecossocial uma névoa de memória individual e coletiva e que fosse flexível nas várias possibilidades expressivas até as mais coloquiais a solução que indicaríamos então para logo da parola provém desse raciocínio visto que não se pode conseguir empregar um único equivalente ao longo do metatexto simplesmente devemos aceitar a ideia de múltiplas soluções que compartilhem a mesma fonte ou raiz a sugestão inicial poderia ser logo da cu e se parla literalmente o lugar do qual se fala ou a partir do qual se fala o pessoal que regendo a tradução e oferecendo formas plásticas de adaptabilidade é obtida por meio de transposição e no caso de uma verbalização denominal do substantivo fala acompanhada por uma partícula simpessoal segundo o emprego dar-se a possibilidade de traduzir o meu o teu lugar de fala enunciados que aparecem com uma certa frequência ao longo da obra através da explicitação verbal do sujeito de referência como nos casos e logo da cui parlo o lugar a partir do qual eu falo né parlare seria o verbo falar em italiano contudo no metatesto proposto preferimos levar em conta as expectativas de um possível público-alvo italiano em relação à tipologia textual o ensaio contemporâneo que é um gênero que pode apresentar uma linguagem técnica especializada e esteticamente estruturada portanto mesmo arriscando operar uma possível elevação diafásica em tradução podemos também levar em consideração opções mais academicistas e assim podemos voltar à teoria da linguagem e a semiótica da tradução portanto por exemplo graças a Todorof de 1871 gêneros do discurso podemos entender que o conceito de enunciação palavra que mais se aproxima uma abordagem linguística para com o termo fala apresenta uma forte independência entre os conceitos de discurso locução e lugar de fato depois de depois de distinguir as várias manifestações e dimensões do discurso Todorof resume numa palavra sua crítica definindo-o como contexto de enunciação portanto como aproximar esse conceito autora e a sua ideia de locus social contexto e também lugar e o que precisamos para qualificar um contexto de enunciação socialmente constituído e politologicamente examinado é o próprio lugar um lugar de enunciação portanto um logo de enunciação essa opção resulta ser na nossa opinião a mais adequada por melhor lidar com as limitações e imposições que o gênero requer em um contexto editorial italiano além de proporcionar ainda que como já deixado a entender adotando uma mudança diafásica do texto em tradução possibilidades de adaptabilidade ao longo do processo tradutório comparáveis às do luogo da qual se fala no entanto há momentos nos quais a escolha de luogo de enunciação não pode ser aplicada o primeiro é relacionado ao trecho presente à página 55 do próprio texto no qual lemos fique quieto esse nosso lugar de fala aqui se considera mais indicado utilizar uma expressão idiomática informal italiana do tipo está zitto está zitta está al posto tuo literalmente fica no teu lugar que vincula melhor a mensagem de uma forma mais direta e cristalina como também no caso brasileiro essa expressão se tornou cristalizada no nosso coloquial a escolha da tradutora remete a non è il tuo luogo di parola que é bem distante da pragmática da língua italiana o segundo concerne a tradução do título do capítulo todo mundo tem um lugar de fala traduzido em italiano como tu ti hanno un luogo della parola último capítulo da obra da Gemilla no qual parece mais acertado não respeitar o raciocínio assim explicado nesse caso teríamos que enxergar a frase de uma maneira mais interpretativa subjetiva e criativa como o mesmo sugere Gessner 2016 aqui não se trata de uma ideia de posse de um dado lugar de fala todo mundo possui um lugar de fala o verbo ter a nosso ver indicaria mais a condição de loco social a ser descrito e não um empossamento além disso provavelmente o emprego do enunciado não quer simplesmente reforçar a relação entre a proveniência da voz e seu loco social o que se fosse a interpretação a ser seguida faria surgir a opção tutti quanti parlano a partir de um determinato luogo ou seja todo mundo fala a partir de um dado lugar temos que resaltar de novo que esse capítulo é conclusivo e fecha harmonicamente a análise conceitual proposta por Jamila Ribeiro invocando lutas conscientes e grandes reflexões como o autor explicita na obra dentro da militância no Brasil existe a tendência a ligar os conceitos de lugar de fala e representatividade gerando problemas teóricos e práticos que podem ser resumidos nas seguintes perguntas pode um homem cis lutar pela causa feminista? um sujeito heterossexual pode militar contra a opressão que as minorias de orientação sexual e identidade de gênero sofrem? uma pessoa branca pode falar da luta antirracista? se considerarmos a presença de uma identidade entre lugar de fala e representatividade a resposta a essas perguntas seria negativa porém o que a filósofa deseja e exatamente o contrário ela quer que o debate seja abordado pluralmente por indivíduos que não necessariamente sofrem uma dada opressão sintetizando se o debate tem que ser levantado e enfrentado unicamente por pessoas que pertencem àquele dado loco social oprimido as relações de poder mudarão com maior dificuldade porque a pressão das minorias enfrentará mais barreiras e obstáculos por causa da impossibilidade dos sujeitos alheios daquela discriminação mesmo se posicionando contra ela a participar ativamente na luta quer na ação quer no discurso a participação delas e deles não será estimulada aos privilégios mantidos e o status quo permanecerá intacto por mais tempo ainda dito isso nossa proposta de tradução para o título todo mundo tem lugar de fala seria tutti quanti possono parlare todo mundo pode falar uma vez que esse capítulo quer ser um convite a se falar também como digamos uma autorização discursiva por parte de quem possui quer lugar de fala quer representatividade ou seja autora a pensadora quer despertar a consciência branca para também afastá-la da ideia falaciosa de que falar de racismo é inevitavelmente um ato racista outro elemento a considerarmos entre os vários que tem no texto de partida é o da eufonia elemento que no texto de chegada é considerado de uma certa forma porque um aspecto geralmente desagradável na língua italiana e o que se manifesta no texto de partida nos seguintes fragmentos é de fato a cacofonia Audrey Lorde feminista estou citando página 49 faltam 5 minutos obrigado estou citando página 49 do ensaio da Jamila e cito Audrey Lorde feminista negra caribene lésbica também nos traz uma visão importante sobre a importância de lidarmos com as diferenças que nos circundam em muitos dos seus escritos Lorde ressaltou a importância e depois na página seguinte segue Lorde enfatiza a importância de se ampliar o olhar nesses dois parágrafos Jamila Ribeiro faz um uso superabundante das possibilidades adjetivais e nominais derivadas do verbo importar descreve a importância dos efeitos trazidos por uma visão importante sobre a importância de lidar com dado fato estilisticamente em italiano essa repetição de variedades morfológicas relativas a palavra importante resultaria muito dissonante desagradável e cacofônica de fato geralmente em italiano se prefere evitar esse tipo de repetição desnecessária que através de uma tradução sinonímica Pais não quis manter no texto de chegada propondo o emprego do item licical por exemplo necessitar e de fato ela propõe substitui importância com necessidade importante com significativo e depois também com bisónio portanto esse é um aspecto que a gente considera a tradução proporcionada para uma única paz de forma muito positiva portanto claramente tem vários aspectos que a gente pode considerar deste texto quer do texto de partida quer do texto de chegada mas certamente a gente tem pouco tempo portanto vou fechar dizendo que apesar das questões aqui discutidas e problematizadas vale a pena frisar que essa tradução dá voz à obra de Jamila Ribeiro em contexto cultural ainda pouco aberta às temáticas discutidas pela autora brasileira a contribuição de Jamila Ribeiro no sistema cultural do Bel Paese na tradução de Mônica Paz pode ser enorme porque estimula aquele processo de refinamento e mudança que as militâncias não esperam há muito tempo que são essenciais nos dias de hoje dias nos quais a resposta das imigrações especialmente as dos refugiados para ser cada vez mais lá do ódio em relação ao outro racismo ou intolerância tradutoras e tradutoras autoras e autoras obras e vozes como essa podem desencadear grandes transformações e se elas ainda não atingiram a estrutura da sociedade pelo menos podem despertar algum tipo de conscientização obrigado pela atenção muito obrigada Giorgio então vamos passar agora para a nossa terceira apresentação do dia e a nossa seguinte apresentação é de Simara Valim de Melo ela é professora do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul doutora em Letras pela Universidade Federal também do Rio Grande do Sul compôs doutorado pelo King's Brazil Institute e organizadora do livro Migração e Diversidade Cultural na Narrativa Brasileira Contemporânea 2021 juntamente com a professora Maria Zilda Cury e o título da apresentação da Simara é a literatura brasileira contemporânea em língua inglesa cartografias é com você Simara bom dia primeiramente eu gostaria de agradecer pela oportunidade dos proponentes dos proponentes por estar aqui falando um pouquinho sobre a literatura brasileira em tradução então como foi apresentado eu já tenho trabalhado por alguns anos em relação a literatura especificamente traduzida suas versões em específico para a língua inglesa porque as minhas áreas de concentração especiais são literatura também eu trabalho no Instituto Federal do Rio Grande do Sul no Rio Grande do Sul Campos Canoas com a língua inglesa também esses estudos tradutórios e literários em interseção então eu gostaria de iniciar trazendo com os aspectos teórico críticos para vocês perceberem meu ponto de partida o meu lugar de fala enquanto pesquisadora então Franco Moretti vai trazer uma distinção entre distant reading and close reading eu trabalho também com close reading eu trabalho com trânsitos na literatura brasileira em especial a literatura brasileira do século 21 e estes trânsitos eles vão para além dos trânsitos geográficos muitas consequências de processos de fluxos da globalização destes trânsitos nas narrativas houve muitas questões que me fizeram pensar sobre os trânsitos linguísticos vinculados à internacionalização da literatura brasileira em especial quando eu fui tive o papel de visiting researcher no Brasil Institute King's College London então esta pesquisa e esse recorte de uma pesquisa que está em desenvolvimento parte dessa ideia de distant reading where distance let me repeat Franco Moretti is a condition of knowledge it allows you to focus on units that are much smaller or much larger than the text voices themes tropes or genres and systems então eu vejo aqui a literatura em um processo de sistema uma visão um pouco mais macro do que analisar as narrativas a poesia a literatura de forma mais próxima além disso é fundamental perceber aqui o que Venute traz em relação à própria tradução e o papel da tradução de literaturas como a literatura brasileira não quero utilizar alguns termos que são recheados do nosso imperialismo de questões hegemônicas como esses conceitos de literaturas menores ou até minoritárias então isso a gente vai deixar de lado mas como a literatura brasileira e a sua posição que tenta buscar num sistema global se é que nós podemos pensar de uma forma mais macro no sistema global então ele vai dizer então aqui nós percebemos que no momento no momento em que as prateleiras no Brasil estão recheadas de livros da língua inglesa da literatura anglófona traduzidos para o português e nós temos aqui um papel de promover não apenas literatura brasileira mas literaturas de diferentes espaços geoculturais de diferentes lugares de fala para a literatura brasileira nós temos aí um movimento de subversão nós podemos perceber isso como um movimento de subversão então é a partir destas premissas que eu trago alguns resultados alguns dados para compartilhar com vocês além disso eu observo que num sistema literário marcado não mais exclusivamente pela tríade autor obra e público que é uma tríade fundamental estabelecida por Antônio Cândido na formação da literatura brasileira o triângulo da formação do sistema literário nós podemos perceber talvez uma circularidade esse triângulo se transformando em um círculo muito cheio de mobilidade no qual autor obra e público leitor são aproximados em diferentes públicos através do papel de tradutores certo então aí nós temos a transnacionalização do mercado cultural e nós podemos começar a pensar com muito cuidado numa chamada global literature na qual a literatura brasileira pode estar também se inserindo esses termos são muito perigosos então nós temos que tratar assim com muita crítica mas eles existem e precisamos pensar sobre eles também então este seria o ponto de análise o sistema literário a partir dessas questões que envolvem um papel essencial de tradutores para este legado de subversão colocando a literatura como a brasileira em outros espaços de leitura bom então nós temos aqui como objetivo problematizar o sistema literário brasileiro da contemporaneidade então realmente o meu foco é o século XXI embora a pesquisa tenha trabalhado dados da literatura brasileira desde o século XIX quando ela foi primeiramente traduzida por Richard Burton um explorador inglês e uma pessoa que acabou se apaixonando pela literatura brasileira e traduziu as primeiras obras de José de Alencar Irassema entre outras então problematizar o sistema literário sobre o viés dos fluxos tradutórios português e inglês as suas versões a fim de compreender o papel da tradução e de modo mais amplo a globalização cultural esse impacto da globalização na literatura do século XXI não pode ser deixado de lá então nós temos aqui questões metodológicas o foco no século XXI uma coleta de dados primeira nós fizemos duas coletas eu digo nós porque tem um conjunto de pesquisadoras de bolsistas envolvidas essa coleta ela foi feita em relação à tradução para analisar um pouco mais especificamente o século XXI então ali de 2001 a 2021 para também visualizar esse modo operante do sistema literário brasileiro como se dão esses fluxos como se dá esse movimento mas também nós temos paralelamente uma coleta uma pesquisa envolvendo dados com prêmios literários observamos que eles trazem um impacto também grande em relação àquilo que é ou não traduzido a escolha por que uma obra é traduzida e por que outra não é por que um perfil de escritor ou escritor é traduzido e outro não é então isso gera muitos questionamentos no momento que nós temos os dados a mostra e nós começamos a fazer essa análise então nós estamos na etapa de análise dos dados e em relação às premiações nós conseguimos analisar essa década atual de 2011 até 2020 Bom, então apresentando um pouquinho destes dados compartilhando com vocês nós temos então literatura brasileira em fluxos diferentes nós temos assim uma ascensão de traduções de obras e aí entram não apenas autores autoras contemporâneas mas a tradução feita da literatura no século 21 então nós temos retraduções reedições de obras do nosso cânone nós temos muitas novas traduções com foco em autoria contemporânea e aí nós temos ali um movimento ascendente muito forte que coincide com os anos assim de ascensão econômica política do Brasil quando o Brasil foi e até por exemplo Brasil Institute onde eu desenvolvi pesquisa ele foi justamente criado ali em 2010 teve muitos movimentos de criação de centros de estudos brasileiros em diferentes países dada a importância do espaço ocupado pelo Brasil ali essa de 2010 em diante 2009 em diante e aí nós temos depois um movimento um pouco mais descendente de 2015 para cá em que nós percebemos uma certa instabilidade uma redução do fluxo tradutório claro a partir dos dados que nós conseguimos coletar e eu vou dizer já que não é nada fácil fazer essa coleta de dados nós temos alguns sites que trazem as informações mas são sempre de certa forma precárias parciais então temos também um auxílio muito grande de sites de vendas de livros em nível global em nível nacional mas é uma pesquisa assim bem difícil de ser feita por ser esparça e depender muito assim de onde nós procuramos do que nós encontramos aí não foi talvez dialogando um pouquinho para essa última apresentação em termos de gêneros foi impossível não era o foco da pesquisa mas foi impossível não perceber disparidades na tradução em relação a gênero então até temos assim algumas bolsistas que estão trabalhando com isso porque precisamos entender né porque nós temos uma dificuldade de valorização porque certas obras são traduzidas e outras não se nós colocarmos a questão das premiações porque as obras de autoras premiadas são menos traduzidas que de autores premiados então são questionamentos que nós fazemos a partir dos dados coletados então nós temos aqui até 2015 também uma supremacia de obras de autores homens traduzidas para a língua inglesa tá e isso começa a mudar um pouquinho começa assim na verdade se equalizar a partir ali de 2016 nós tivemos alguns anos com um número maior de traduções vinculadas a escritoras mulheres mas de modo geral a disparidade é bem grande alguns elementos observados o movimento de retradução então se nós temos um número um pouquinho menos injusto de traduções nós temos isso em relação devido às retraduções da obra de Clarice de Spector nós tivemos um movimento muito grande de retraduções eu peço desculpas ali não é Graciliano Ramos tinha que ter alterado aqui acabei me esquecendo Maranhes Rosa tá e Machado de Assis e nós temos um movimento muito forte também principalmente na primeira década do século XXI com a tradução de obras de Paulo Coelho considerado um dos nossos best-sellers traduzido para todas as línguas muitas línguas e nós temos aí também um movimento que me interessa mais em termos de pesquisa que é a tradução de obras da literatura brasileira contemporânea muitas obras muitos autores novos e aí isso vai ao encontro aqui alguns nomes os nomes que mais tiveram recorrências e aí esses novos autores eles também tem as suas obras assim conhecidas o interesse em termos globais ele vem também de alguns trabalhos acadêmicos editoriais que foram realizados desde 2001 no início do século XXI um deles é o Babel Guide Fish Fiction elaborado no Reino Unido pelos pelo editor Ray Kinnon e pelo professor David Treese de King's College Lama que é um tradutor e especialista na nossa literatura em tradução e principalmente na música brasileira ele traduz também e também depois nós temos temos o trabalho Other Carnivals New Stories from Brazil que foi uma publicação saída no evento Flipside a versão da Flip que aconteceu também no Reino Unido e temos uma publicação muito importante talvez a que mais teve impacto destas três é The Best of Young Brazilian Novelists da Granta que tem uma inserção internacional é publicada ao mesmo tempo em diferentes países certo então isso tudo contribui a este movimento aí de expansão bom eu tive o trabalho assim de observar as apresentações então eu fiz um recorte assim pensando com carinho nas outras apresentações não apenas o simpósio como todo não apenas de hoje como que nós teremos aqui na feira então eu vi ali que nós temos Guimarães Rosa como foco de uma das apresentações centro de uma das apresentações e aqui eu trouxe assim alguns elementos de análise de análise alguns dados né para nós pensarmos no caso de Guimarães Rosa a maior parte das traduções ocorreu no século XX na segunda metade do século XX nós temos uma reedição que aconteceu em 2020 tá do Primeiras Histórias e algo muito interessante assim que está acontecendo há uma expectativa muito grande tanto por parte da academia quanto do mercado editorial é que a Alison Entrequim uma das maiores tradutoras do momento assim do século XXI está traduzindo a grande sertão veredas houve uma tradução mas ela foi muito criticada nós temos ali no quadro para vocês visualizarem The Devil to Pay in the Backlands grande sertão veredas traduzido em 1963 então está sendo retraduzida então mais uma retradução que não sabemos quando é uma obra de muito fôlego certamente dando muito trabalho para a tradutora mas esta é a expectativa de tradução temos também em relação a João Baldo Ribeiro mais uma apresentação que vai ocorrer no simpósio temos o movimento de tradução que ocorreu também nas últimas décadas do século XX temos uma obra A Casa dos Budas de Tosos traduzida em 2011 e o João Baldo ele é assim vamos dizer tem vários estudos e nós temos é um escritor que trabalha com a autotradução que não é nada comum é algo assim é uma exceção no nosso legado tradutório ele traduziu duas obras e depois teve outras traduzidas por Clifford Lunders então vou agilizar aqui um pouquinho em relação a Machado de Assis eu precisaria de três slides só para mostrar os dados então eu fiz um recorte coloquei a primeira obra traduzida dele em 1952 por William Grossman e depois a partir dos anos 80 é um conjunto de traduções temos assim pesquisadores por exemplo John Gladson Gregory Brabasson que traduziu traduziram obras dele nos anos 90 e temos algumas traduções ou reedições no século XXI também em relação a autoras em especial negras quando nós fizemos assim essa interconexão entre prêmios literários em especial quem estava quem não sabe nós percebemos assim um vazio um vazio em termos de tradução e aí nós conseguimos assim com muito trabalho encontrar essas duas obras traduzidas no século XXI mas é assim algo que precisa ser trabalhado é algo para ser feito ainda em termos de valorização reconhecimento de nossos escritores então temos uma representação bem pequena eu vou passar aqui um pouquinho vou trazer em termos de prêmios literários essa divisão de escritores e escritoras traduzidos não traduzidos em relação a nossa as nossas premiações só voltando aqui os prêmios que foram envolvidos nesse processo de coleta de dados estão ali as Unas Américas Oceanos Camões prêmios nacionais e internacionais e aí nós percebemos a recorrência por gênero é realmente assim preocupante visualização destes dados alguns prêmios de traduções de destaque e aí eu vou passando nós temos a Adriana Lisboa temos a Luisa Geisler mas nós temos assim muito poucas autoras premiadas e traduzidas na literatura brasileira então em relação a questões finais chegando ao final dessa fala é claramente observável pela análise realizada são observáveis fortes relações de poder vinculados ao sistema literário brasileiro e é o espaço ocupado pela literatura brasileira na chamada global literature as quais estão envoltas em matrizes hegemônicas que passam por questões étnico-raciais geoculturais e de gênero desigualdades diversas que atravessam a literatura brasileira contemporânea ao mesmo tempo em que ela busca encontrar um lugar próprio frente aos reflexos da globalização cultural e passa inevitavelmente pela problematização do cânone e por um olhar decolonial que precisa ser feito eu fecho então com as palavras de Minholo eu espero que a gente consiga aí cruzar e expandir essas barreiras essas fronteiras através do trabalho também na academia muito obrigada muito obrigada Simara então agradeço novamente a todos os apresentadores todas as apresentadoras hoje e bom agora temos bastante tempo para o debate para as perguntas eu vou conferir se no youtube tem alguma alguma pergunta eu não vejo aqui ainda nada no chat mas podemos começar então com com o nosso participantes eu acho que todo mundo pode se quiser pode ligar as câmeras e aí a gente pode começar a conversa né quem quiser simplesmente como a gente está num grupo bastante pequeno então simplesmente desligar o seu microfone e fazer as perguntas bom talvez para ser o icebreaker fazer um primeiro assim um comentário então às apresentações exceptuando a minha que achei interessante aqui ter uma microanálise uma microanálise no caso do Jorge e com a Jamília Ribeiro e uma macroanálise no caso da Simara claro que uma macroanálise que eu diria que é uma megaanálise não é porque é um projeto que envolve muita coisa e acho que envolve muitos processos deve ter uma equipa enorme ou prever uma duração deste projeto com fôlego não é o que talvez me tenha escapado o elemento de quando diz a cartografia não é cartografias em língua inglesa se tem em conta o mercado da Grã-Bretanha ou o mercado dos Estados Unidos em que medida tem em conta as interferências entre os dois mercados porque é um mercado editorial com interferências não é temos interferências nos em ambos os sentidos mas também temos porque estamos a falar aqui de tradução literária temos também evoluções e também desenvolvimentos próprios que tem a ver com contextos concretos porque muitas vezes há um desenvolvimento de vida literária e cultural que tem uma dinâmica própria por exemplo em ligação com vida acadêmica em certas universidades etc que promovem uma certa tradução ou não e não sei se me escapou alguma coisa ou não foi tema agora da apresentação posso aproveitar para responder muito obrigada pelas considerações realmente estamos chegando nesta parte da pesquisa em que nós vamos observar não apenas tradutores autores essas relações mas as editoras e de onde vem essas traduções então assim eu não teria neste momento os dados assim mais detalhados mas nós já observamos realmente a grande quantidade de tradução a maior quantidade de tradução vem em primeiro lugar dos Estados Unidos o Reino Unido ele tem um conjunto de traduções muito bem selecionadas assim trabalhos muito bem realizados e vinculados à academia não digo que todos mas há uma uma força muito grande aí nós temos uma minoria em alguns outros países como Canadá Austrália mas é muito pouco e há realmente interferências às vezes nós temos temos algumas traduções que vêm do Brasil às vezes grupos que se reúnem mais vinculados à academia ou alguns tradutores vamos dizer aventureiros que querem fazer um trabalho que percebem lacunas porque são muitas as lacunas e querem contribuir e aí acabam fazendo trabalhos solitários trabalhos individuais mas de forma mais ampla assim geral nós temos assim os Estados Unidos como o país fundamental para o nosso processo de tradução seguido do Reino Unido certo eu não vou conseguir responder de forma mais detalhada porque realmente os dados nós não chegamos lá e não temos uma equipe tão grande não gostaria que nós tivéssemos mas não temos acho que o trabalho vai levar bastante tempo mesmo vai ser por aí só um detalhe em relação ao Jorge antes que ele me me pergunte por que a Djanila não está nos dados nós restringimos a literatura então ela é filósofa mas ela tem trabalhos traduzidos para a língua inglesa inclusive teve um trabalho eu acho aqui Unmasking Difference com ela traduzido na verdade foi editado por Lohan February e aí tem um conjunto de pensadores escritores também acho que Jefferson Tenor está no livro foi bem interessante o trabalho mas ela não entrou por não ser literatura nós precisávamos fazer um recorte sim, escritório de literatura exato eu ia então perguntar se mais interessante você então quando você fala literatura quer dizer principalmente narrativa narrativa de ficção porque por exemplo eu trabalho muito com poesia e aí isso já é outro é outro assunto não estamos ouvindo se o microfone está desligado é muito importante essa tua questão na literatura nós incluímos todos os gêneros literários ali na tradução a poesia a crônica fica difícil às vezes nós queremos classificar e nós sabemos que a literatura muitas vezes é inclassificável fica e aí aquilo que nos gera dúvida é incluído não excluído certo em termos assim de gêneros mas a poesia ela tem assim tantas obras maravilhosas que não foram traduzidas não é o gênero principal na tradução o primeiro é o romance seguido de narrativas curtas e depois a poesia então realmente tem muito a ser feito em relação à poesia a poesia contemporânea a poesia de outros tempos então realmente assim é uma lacuna muito grande em relação ao gênero poético e com poesia também existe o caso que muitas vezes não são livros inteiros que são traduzidos mas antologias e isso por exemplo é uma coisa super interessante ver que a história das antologias de poesia brasileira elas têm uma certa história tem várias por exemplo muito influídas no começo pela presença da Elizabeth Bishop no Brasil mas ainda antes dela já tinha já tinha então isso isso por exemplo não sei se já existe mas seria um um tema super interessante histórias das antologias pelo menos em língua inglesa ou até bom diferentes línguas mas eu acho muito muito legal exato na nossa pesquisa não entram as antologias porque nós não iríamos dar conta mesmo é um território maravilhoso de ser estudado a professora Lenita Esteves da USP uma colega da área de tradução ela tem publicações específicas sobre antologias e é um trabalho a parte a ser feito só entre aspas esse é muito é um universo imenso e há muito das nossas traduções vem por antologias por revistas Machado de Assis entre outras então realmente é um trabalho maravilhoso mas não entrou nesta pesquisa não conseguimos infelizmente eu tenho se eu posso uma pergunta ou comentários para o Orlando e também para o Giorgio Orlando eu achei super interessante eu conheci obviamente o nome do Maia Classo mas eu não sabia nada da história dele como ele chegou no Brasil eu achei interessantíssimo e eu acho que isso é um tema que está muito agora muito atual essa ideia do foco no tradutor com os agentes da tradução eu acho às vezes estou achando mais e mais interessante pesquisar quem são essas pessoas que traduzem a literatura brasileira porque sempre tem uma história por trás desses tradutores então eu achei super interessante mas a minha pergunta tem a ver com não sei pelo que eu entendi mais ou menos você um pouco como que tem uma posição meio crítica um pouco nesse foco específico no Guimarães Rosa numa certa visão da literatura brasileira mas eu me pergunto porque nós como pesquisadores que atuamos em outros lugares que não são de língua brasileira de língua portuguesa sempre temos que nos explicar temos que explicar o que é a literatura brasileira até hoje em dia então me pergunto se realmente até um certo ponto ele foi um pioneiro um pioneiro que hoje em dia podemos retrospectivamente digamos fazer certas digamos apreciações críticas do trabalho dele mas também pensar que no momento era uma terra incognita ele estava entrando num território completamente não digamos explorado uma coisa que era completamente ele digamos até mesmo o Guimarães Rosa sendo embaixador do Brasil na Alemanha mas era conhecido como escritor então eu me pergunto se não há uma apreciação também a ser feita do trabalho como digamos primeiro apresentador da obra dele não sei sim é verdade ele introduziu o João Guimarães Rosa não é mas o que a minha abordagem questiona é realmente esta narrativa como disse de terra incógnita não é porque ele quando chegou não a literatura brasileira em língua alemã existia não é havia muitos tradutores e há muitos tradutores e estes tradutores e uma grande amplitude de editores de tradutores aparecem no anexo da sua antologia de narrativas brasileiras aparecem todos não é entre eu se lembra bem a contagem eram assim 40 traduções depois de 1949 na fundação da república federal e mais os 18 que ele fez desde que começou com João Guimarães Rosa não é verdade com Gerardo Melo Morão que acho que no Brasil também pouca gente conhece não é porque tem um estatuto um pouco ambíguo e acho que este estatuto ambíguo do Gerardo Melo Morão fez-lhe mudar esta autoficção de tradutor então deixando cair o Gerardo Melo Morão e apanhar o João Guimarães Rosa que era um digamos um cavalo muito mais forte para apresentar a literatura brasileira do que o Gerardo Melo Morão não é ele mudou não é ele mudou e fez esta construção com o irmão gêmeo de João Guimarães Rosa e eu expliquei tentar explicar as consequências que isto tem no sentido de quase monopolizar uma posição de mediação de literatura brasileira dizer que isto é literatura brasileira e qual é a hierarquia desta brasilidade da literatura brasileira que é obviamente muito próxima de uma de uma estratégia mercantil que nós dizemos que os países de passar férias sempre ficam nos estantes nas livrarias muito próximas não é quer dizer esquias turísticos e a literatura não é que a gente disse levo aqui um guia turista do Brasil ou levo João Guimarães Rosa e penso que entro mais na essência do Brasil portanto é esta vertente que foi uma aposta na literatura brasileira que como eu digo não é visto de uma forma não pode ser visto de uma forma isolada neste caso do latino-americano porque o Garcia Marques poucos anos depois é um estilo completamente diferente mas pode-se aplicar a mesma estratégia que simplifica isto com a viragem do teor metafísico João Guimarães Rosa e o que pode dar de um mergulhar no grande sertão no sertão como uma experiência brasileira essencial portanto há esta mudança há esta mudança e eu em vez de dizer metafísico podia dizer por exemplo gênero a visão feminina podia ser isto vai a custo por exemplo de Brasil ser também em termos de cultura urbano quer dizer que a urbanidade e estes fatores entram de uma forma muito mais atrasada do que realmente é a evolução digamos são as fases são as tendências da literatura brasileira o que não interessa não interessa neste tipo de mediação e o exemplo extremo que eu dei é o do João Bóldio Ribeiro ainda aplicar uma leitura que de uma forma assim polêmica e diria atrasada há um livro que faz uma paródia deste discurso de identidade do Brasil não é? e isto não é visto porque a tradução vai neste sentido como se fosse nesta tendência de ilustrar em todas as cores o Brasil e toda a crítica segue portanto há aqui um certo desprezo não é? um certo desprezo da discussão na qual João Bóldio Ribeiro participa da própria identidade brasileira não é? e também menospreza toda a literatura que não tem a ver diretamente que não pode ser funcionalizada diretamente ao serviço da cultura brasileira não é? a gente pode escrever o que quiser não é? pode como autor brasileiro pode escrever sobre a Islândia não é? e continua a ser a literatura brasileira não é? mas neste tipo de recepção isto não entra não é? seria um argumento contrário já temos escritores da Islândia não precisamos um brasileiro escrever sobre a Islândia não é? portanto neste sentido que é uma manipulação uma manipulação que é intensa pela vida literária no momento dos anos 60 70 mas tem implicações com certeza e se eu posso fazer também uma pergunta um comentário a Giorgio achei sua sua apresentação muito interessante e esse também esse foco na tradução do título que é bem interessante eu estava pensando na palavra posição mas eu não sei se obviamente isso tem muitas conotações conotações talvez mais específicas do que lugar de fala e a palavra fala sendo também uma coisa bem mais bem menos específica bem mais bom menos formal do que enunciação mas a pergunta que eu ia fazer é a respeito digamos dos debates que teve recentemente que você obviamente deve conhecer a respeito da tradução da poeta que fez uma leitura na cerimônia de posse do Biden Andrea Gorman não sei se ficou sabendo disso que teve uma grande uma grande polêmica ela é uma autora negra poeta e que os editores eu acho que holandês e espanhol tiraram ela estava sendo traduzida para o espanhol e para o holandês e esses tradutores foram retirados do projeto porque os editores estavam procurando tradutores mulheres tradutoras negras então eu gostaria de saber sua opinião sobre esse debate e a questão também que acho que é interessante é que pensando nessa questão de lugar de fala o que é realmente no momento digamos se essa crítica é justificada ou não se esses tradutores digamos o que você acha dessa polêmica eu falei recentemente com um amigo tradutor nos Estados Unidos que me falou o seguinte ele diz agora não é tanto o que está sendo falado mas quem está falando então isso eu gostaria talvez de trazer essa questão e ouvir as suas perspectivas a respeito disso então obrigado professora pelas considerações então resumindo eu vou dizer simplesmente isso se eles acharem tradutoras mulheres negras melhor porque a gente quando a gente fala de lugar de fala com respeito ao lugar de poder como pode ser o meio acadêmico o meio político o meio da leadership a gente sempre tem que considerar que certos atores e atrizes sociais são excluídos e excluídas por exemplo a comunidade negra no Brasil inclusive com o governo atual se quisermos e não só portanto se a gente puder abrir mão dos nossos privilégios por exemplo aqui todo mundo se identifique como branco ou branca portanto a gente só por causa disso já é privilegiado ou privilegiada portanto se a gente puder abrir mão de nossos privilégios dando espaço entre aspas a quem historicamente sempre sofreu um certo tipo de opressão e ainda sofre melhor o que a Jamila resalta ao mesmo tempo é o contrário ou seja não necessariamente o contrário nesse caso específico mas como ela resalta tem a tendência no Brasil que falar de racismo como eu mesmo falei também na comunicação seja de alguma forma um ato racista por exemplo um homoer cis hétero branco falando de masculismo ou seja de machismo na real porque falei em italiano tendencialmente inequivocabilmente tem que falar alguma coisa machista por si só mas nessa questão a Jamila como ela mesmo fala quer que cada vez mais pessoas mesmo as opressoras sejam parte desse fenômeno de mudança que se conscientizem claramente sendo conscientes do próprio lugar de fala ou seja um sujeito branco falando da própria experiência de como ela sofre racismo seria meio esquisito claramente uma pessoa branca pode falar dos benefícios que ela possui em relação ao fenômeno racismo etc portanto isso seria importante pelo que concerne a questão da professora eu vou ressaltar de novo se elas acharem tradutoras negras melhor se isso não for possível claro que tipo deve ter uma base teórica dessas tradutores desses tradutores algum tipo de conscientização maior porque o que a gente fala não é uma tradução de tipo clássico inclusive a gente teve pouco tempo nessa comunicação mas tem várias teorias estratégicas que a gente adota especialmente pelo que concerne os estudos feministas da tradução que são muito mal vistos inclusive no meio acadêmico portanto se eles acharem melhor se não o suficiente seria achar alguém que tenha algum tipo de informação mas a Jamila não ela como falei não faz uma identidade entre lugar de fala e representatividade porque senão a gente não vai mexer em nada porque se a gente considerar que digamos a figura hegemônica do opressor seria um homem branco cis de classe média alta e no caso brasileiro do eixo Rio-São Paulo se esse tipo de figura não pode se envolver em relação à luta das opressões daí a mudança vai ser muito dificultada daí não todo mundo tem que ser envolvido a gente tem que sensibilizar cada vez mais para sim que a gente possa traduzir cada vez mais autoras autoras negras autores gays autoras lésbicas etc acho que respondi ótimo muito obrigada não sei se vocês têm algumas perguntas para os outros eu não quero monopolizar a conversa eu poderia continuar fazendo perguntas mas eu quero convidar também o público que está assistindo pelo youtube se quiserem colocar perguntas também no chat para os apresentadores se eu puder tomar a palavra um momentinho tem que pôr o microfone se não não serve tem que pôr o microfone pode falar eu pronto achava que a debora tivesse que eu acho que a debora gostaria de falar pode falar depois não encontro o telefone agora aproveito para perguntar eu gostei muito de todas as comunicações foi tudo muito interessante eu queria fazer uma pergunta ao professor Orlando entendi que essa brasilidade esse acesso direto à brasilidade que o Guimarães Rosa proporciona ou fusca aos outros autores brasileiros e autoras mas eu queria saber se não há se a literatura brasileira como um todo ela é vista junto da literatura latino-americana ou é vista separadamente numa estante de livraria ela fica junto da literatura latino-americana tem um nicho separado literatura brasileira bom eu falei de um período histórico até 84 85 portanto o fim da ditadura que também significa uma viragem para a própria literatura brasileira como eu referi esta função de ler entre linhas para o Kurt Maia Claussen também não interessa muito mas naquela época um público politicamente muito comprometido na República Federal Alemanha nos países de língua alemã não falamos da RDA porque é outro capítulo as edições na RDA porque também foram editadas as traduções de Kurt Maia Claussen num contexto politicamente completamente diferente uma funcionalização completamente diferente política aí a própria digamos a forte presença de Jorge Amado é muito interessante é muito interessante por um lado na RDA como representante comunista por outro lado na República Federal Alemanha numa leitura exótica próxima da literatura latino-americana todo este tipo de recessão tem uma diferenciação muito grande apatia eu diria mais tarde a mais tarde a partir de 94 que a fé do livro em Frankfurt e com uma presença imensa da literatura brasileira já muito diversificada e e acho que hoje em dia digamos o fator de o autor ser brasileiro já não é visto dentro de um enquadramento da identidade brasileira é um autor não é? um autor afirmação um autor numa certa temática que pode ser gênero pode ser pode ser outra por exemplo pós-memória que é uma leitura muito forte nos últimos anos na produção da literatura brasileira ainda queria fazer uma enfatizando um aspecto que eu referi e que relativamente a João Guimarães Rosa eu digo que Codemar Cláus não faz uma certa manipulação do João Guimarães Rosa em utilizá-lo para um autor da brasilidade eu não digo que o João Guimarães Rosa tem esta intenção ele tem intenção muito diversificada entre os quais apresentava o exemplo que antes de Cetão Meredas também como um romance metafísico metafísico onde há uma mistura enorme um hibridismo enorme inclusivamente o que atrai o que atrai o público na Alemanha a referência a Fausto por exemplo e ter um autor que é conhecida profundo da literatura alemã João Guimarães Rosa tem aprendeu o alemão desde a sua infância tem uma biblioteca de literatura alemã portanto há uma ligação muito forte que também influi nesta prominência de João Guimarães Rosa na recessão alemã na altura há entrevistas fabulosas com ele na televisão alemã muito interessantes e aí se vê claramente que João Guimarães Rosa é crítico relativamente à recessão como representante da brasilidade ele não quer isto mas a crítica faz e as estratégias de culto na classe fazem isso fazem isto fazem esta manipulação pois acho que deve ficar muito claro que aqui momentos diferentes entre o texto digamos na cultura de partida e os processos de recessão aqui há manipulações que muitas vezes os autores deixam andar porque também vendem vendem seus livros mas que também pode haver conflitos pode haver conflitos entre o tipo de recessão e as intenções eu posso fazer um comentário em relação à pergunta da Débora Débora essa tua pergunta é bem interessante e quando eu estudei quando fui visiting research no Reino Unido eu tive esta preocupação de ir às livrarias e saber o que estava lá nas livrarias em termos de literatura brasileira claro foram poucas livrarias Londres e Cambridge onde estava ali no tempo que nós podíamos caminhar e visitar em loco não temos mais esse direito atualmente mas foi assim na maioria não havia literatura brasileira classificada e sim world literature world literature como se as literaturas anglófonas não participassem do world literature mas tudo bem aí a questão conceitual a gente deixa de lado por enquanto mas o que eu via muito de Paulo Coelho a obra The Alchemist sempre ali e muito de Jorge Amado questão dessa brasilidade do exotismo mas para um outro caminho nunca encontrei Guimarães Rosa uma pena nunca talvez por conta aí eu penso na tradução em língua inglesa diferente né do trabalho do Oralano ali mas nunca visualizei mesmo assim aquelas do primeiras histórias que foi uma tradução melhor do grande sertão mas não tive assim infelizmente Machado de Assis muito mais na academia todas as obras dele traduzidas ali para estudos mas não no mercado editorial só para dar assim um testemunho do que eu visualizei lá quase uma década atrás é muito interessante o destino de cada autor em cada país aqui na Argentina a Clarice Lispector é uma explosão rompeu os muros da academia e na Alemanha ficou ofuscada foi traduzida tardiamente sim a partir dos anos 80 que entra Clarice Lispector mas acho que no próprio Brasil também é por alto aos 80 não é que ela tem um grande boom ainda acrescentando talvez respondendo também que Odile me perguntou antes não é se o quando a classe não foi teve este mérito não é de fazer assim digamos o esforço inicial de facto é assim que ele eclipsou o grande éxito do outro autor brasileiro Érico Veríssimo que foi o autor mais popular dos anos 50 na Alemanha foi traduzido toda toda a epopeia dela foi traduzida e são muitas páginas que foi feito este esforço e ele teve várias edições depois ficou eclipsado é um exemplo Se eu posso aqui eu estou achando esse debate bem interessante e se eu posso talvez colocar mais uma provocação temos pouco tempo mas mais uma provocação que eu queria trazer aqui à tona também as ideias do David Damrush que já foi mencionado agora essa questão da world literature que é uma eu acho que é uma mudança de paradigma no sentido de que eu vou citar porque eu recentemente fiz uma apresentação sobre literatura futurista recepção do futurismo no Brasil então é uma coisa bem diferente mas eu tenho aqui essa citação que acho bem interessante que o Damrush fala que as obras se tornam literatura mundial simplesmente elas são disseminadas ao serem recebidas no espaço de uma cultura estrangeira digamos elas essa recepção diz que depende muitas vezes também da tradição nacional da cultura anfitriã e das necessidades dos seus próprios escritores então aí a questão da intenção do que o autor queria falar para seu público alvo no Brasil já não é exatamente digamos o mesmo interesse que agora ela está mudando não é a mesma obra ela ao mudar de lugar ela vira outra coisa então eu penso também nas palavras do Lawrence Benuti de Translation changes everything então muda a obra quase completamente então eu só queria colocar isso aqui porque eu acho que de certa maneira isso entrou nas diferentes apresentações também o o alvo o público alvo o espaço anfitrião eu gosto dessa palavra anfitrião muitas vezes determina isso eu só acrescentaria porque já falei muito o exemplo do do que quando há um um apontamento dele relativamente ao João Camarões Rosa e ele disse que os alemães depois de passar pela pelo regime nazi estão fatos de metafísica que é um colch voltando voltando eu falo da Odile excelente muito bem observado acho que essa citação ela se encaixa perfeitamente com o final das nossas discussões porque realmente esse ponto esse olhar da cultura anfitriã é fundamental para nós percebemos também o que não foi traduzido o que ficou para trás o que não entrou nessa história da tradução e é muita coisa nós temos mais esquecimento essas relações de memória esquecimento cultural muito mais o esquecimento que ficou do que foi lembrado e não sei se vai dar tempo mas eu queria só trazer o Diorgio para a discussão aí em relação de não sei se tu chegaste assim a fazer uma análise da recepção sei que a tua análise vai mais para a tradução mas a tradução e a recepção estão muito entrelaçadas como é que está a recepção internacional da da Djamila Ribeiro assim como é que tu tens uma notícia de quanto ela está sendo estudada fora do Brasil não sei se tu tens alguma notícia sim como tu falou claramente meu enfoque é mais sobre crítica da tradução mas pelo que posso dizer é que ela está entrando em muitos espaços acadêmicos fora do Brasil ela é convidada frequentemente para a França onde ela faz tem muitas falas sobre o lugar de fala e não só e agora graças a minha tradução italiana ela foi entrevistada aqui em Turim e acho que até tem o vídeo no YouTube da entrevista dela portanto inclusive mais do que na França porque como eu falei eu me referi também a Bevenuti Manconi que são dois autores um autor uma autora que fala muito de discursos antirracistas lutas contra a opressão na Itália conceptualizam isso bastante e eles analisam isso e falam mesmo que a gente está bem atrasada com respeito a esses assuntos por exemplo relacionado tudo isso com o Brasil o debate anti-opressão no Brasil está muito mais avançado do que na Itália portanto o ingresso da Jamila na Itália acho que pode ajudar a gente bastante portanto ela está recebendo muitos prêmios mesmo também pela presença virtual dela tipo Instagram etc ela é muito seguida e pronto acho que ela além do espaço acadêmico também sabe no social media ela está sendo muito seguida portanto ela está tendo bastante impacto muito impacto aqui na Europa e também me ligando ao que a professora falou acho que isso também tem muito a ver com a ideia que também talvez a Mona Baker inicia a introduzir nos estudos da tradução da tradutora e do tradutor como coautor e coautora desse metatesto portanto a gente não vai ter um texto original um texto traduzido mas dois textos distintos um pronto e um meta mas dois originais de uma certa forma e a gente com nossas ideologias nossas estratégias nossas ferramentas vai ter algum impacto no produto final a gente como tradutor tradutora tem alguma influência no espaço político do objeto que a gente está traduzindo Translation and Alternative Space for Political Action isso lida muito bem também com a obra da Jamila portanto acho que é isso Ah Simara eu queria falar só uma coisa desculpa você considerou chegou a considerar as obras da Regina da Castanhe da Castanhe porque acho que dialoga muito bem com a tua pesquisa literatura brasileira território contestado mapa da ausência eu cada vez que tenho algum escrito tento sempre utilizar ela porque adoro mesmo todos os esaios das obras dela mas acho que pronto, claro você já teve Sim, com certeza as pesquisas da Regina da Castanhe são essenciais para a compreensão desse contexto macro também esse distant reading e são consideradas sim dentro do nosso aporte teórico crítico eu acabei não trazendo aqui porque era tanta coisa eu tinha que fazer uma uma peneira ali mas realmente ela está e principalmente nessas questões de análise que nos levaram para algumas análises de gênero em especial nós consideramos esses espaços ali de análise dela mas é fundamental o trabalho dela Obrigado mais alguma pergunta comentário acho que o dia tem que fechar agora porque estamos aproximando estamos chegando no final mas a festa não terminou vamos voltar aqui na quinta-feira e continuamos com as apresentações foi muito legal aqui a conversa o diálogo as apresentações agradeço muito também quero enviar um olá à professora Andrea Guerini que eu espero que consiga assistir também as nossas apresentações depois pelo YouTube um grande abraço a vocês e a gente se vê na quinta-feira né obrigado é um prazer tchau gente obrigado